Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Outlast, continuando onde paramos no último vídeo, e agora galera, continuando aí onde paramos no último vídeo, como eu disse, e vamos lá, eu me lembro que eu parei em uma parte que tava tensa, que tinha alguma coisa correndo atrás de mim, eu tinha que correr e a música tava de suspense, porque eu joguei esse jogo na semana passada, que foi quando eu gravei o último episódio, beleza? Então, vamos lá, lembrando que esse jogo é cagaço, e eu jogo cagando esse jogo, jogo cagando de medo, tá? Bora! Caraca! Espera esse load que é demorado, né? Eu me lembro que parou na parte tensa, mano, a parte que tava com a música de suspense e eu correndo lá, eu tinha ligado o sistema, parece, ah lá, tá vendo, ó, já começou a fazer o barulho, vai tomar no cu, na moral, ai caralho, é o grandão ali, velho, eu vou abaixar o volume, na boa, Ai, caraca, corre, Guto, vai! Eu odeio ele, mano! Já tô com o coração saindo pela boca, velho! Olha ele ali, caraca, tô com medo já, mano, esse grandão aí me dá mais medo do que aqueles outros que tinha na DLC, Eu acho que é o astroblower, ai, que desgrama, mano, tá falando sério? Caralho, corre, Guto! Vai, corre, ele tá atrás de mim, caralho! Isso fazia parte, será? Só pode, galera, eu vou tentar ficar mais de boa, sabe? Ficar assim, mais empolgadão, porque quando você fica mais assim, com sangue quente, mais empolgadão, você leva susto menos, agora se você ficar muito tensa assim, ó, você leva susto mais fácil. Ai, caralho, caí num monte de corpos aqui, caraca! Olha isso, mano! Novo objetivo, encontre um caminho. Pera aí. Meu de perto tá trabalhando. Encontre um caminho alternativo para os chuveiros. Caraca, velho. Eu tô com medo de jogar esse jogo, mano. Na moral. Vamos lá, Guto! Fica de boa, fica de boa, mano. Ai, que susto! O que que é isso se movimentando aqui? Ah, foi só uma sombra. É difícil ficar de boa, mano. Jogando esse jogo aqui, é difícil. Ai, esconde, esconde, esconde! Ah, não acredito que tenha ele aqui, mano. Não acredito que ele tá aqui, ou é outro, sei lá, atrás de mim. Eu odeio que teve que ficar correndo, odeio. Ah, e é ele mesmo, olha. Caraca, olha isso aqui, mano. E aqui tá um escuro, velho. Eu que o digo aqui que é um escuro. Devagar, 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 devagar. Ele tá lá embaixo. Passagem alternativa para os chuveiros. Nossa, galera, minha garganta tá foda, mano. Todo vídeo que eu tô gravando, eu tô com problema nessa garganta. Filho da puta. Ele tá lá embaixo, galera. Mas pode ser que ele apareça aqui em cima. Do jeito que esse jogo é. Ah, ele me viu. Corre, caralho, corre. Aí. Desgramado, cara. Susto, velho. Ai, velho, essa música é muito tensa, mano. De ele correndo atrás da gente. Odeio isso. Bateria. Beleza. O jogo é mais cagado do que a DLC mesmo, mano. Sem dúvidas. Ai. Ele é da puta. Caralho. Seu lixo. Arrombado, arregaçado. Nossa, mano. Por mais que seja, você leva susto com esse jogo miserável. Ai. Então, esse lugar aqui, pra mim, é um inferno, cara. Encontro na saída para os chuveiros. Que tal chuveiro esse, hein? Eu só queria dar um olhar. Que que é isso aqui, mano? Eu tô procurando... Eu tô procurando bateria. Eu preciso de bateria, cara. Bateria. Bateria, bateria, bateria. Quando tem alguém atrás de mim, eu fico tão cagaço, mano. Tão cagado. De medo. Que eu nem fico procurando nada, quando tem alguém atrás de mim. Só quero correr. Só isso que eu quero. Peraí, onde é pra ir, véi? Eu vim daqui... Ué. Onde é pra ir, véi? Ah, aqui, ó. Dá pra subir aqui. O lugar escuro da porra. Ai, caramba. Corre essa aqui! É, faleceu. Agora eu vou andar no canto, o cara vai segurar em mim, quer ver? Eu acho que ele ia segurar em mim. Esse daqui que tá na jaula. Eu acho que ele ia segurar em mim. O que é que ele ia segurar em mim? O que é que ele ia segurar? Agora tem aqui em cima. E tem ali embaixo. Susto, véi. Ai, arragaçado, filha da puta! Esse lixo fica me batendo pra quê? Ah, tá trancado aqui. Sai daqui, sai daqui. Vai, Guto, vai, Guto, vai, Guto. Esse cara tá querendo me bater, mano. Ai! Susto! Vai, rápido. Tô vendo nada, tô vendo nada. Ai, tem um buraco aqui. Ai, meu Deus. Esse jogo é tenso demais. Aí, abri com cuidado. Esse lugar é um inferno, mano. Tem uma passagem ali, mas deixa eu ver o que tem pra cá. Aí, ó. Valeu a pena eu ter vindo aqui e ver o que tem aqui. Achei uma bateria. Oh, yeah! Entrei aqui. De boa. Tá. Tem aqui. Eita, pega. Tem duas passagens. Vou pra cá primeiro. Opa. O que que tá piscando? A bateria. Beleza. Um armário. Se tem armário é porque eu vou precisar esconder, hein. Sempre tem um intuito pra tudo. Ainda mais nesse jogo aqui que é maldito. Caraca, isso aqui eu lembro de uma cena... Principal do jogo. Tipo trailer. Mostra esse lugar aqui, ó. Todo cheio de sangue, ó. Credo. Outrider. O que que é de Outrider? Depois traduzem aí no tradutor porque eu não manjo. E eu, hein. O lugar aqui tá tenebroso, véi. Caraca, o que que é isso, véi? O lugar que é esse? Tô com medo, véi. Barulho de chuva pra melhorar mais ainda a situação nossa. E um buraco. Que nos leva pra um lugar. Só pra cá. Porra. Lugar estranho. Ai, cara. Tô no esgoto. Eu odeio esgoto. Por favor. Por favor, não. Não, não adianta mais implorar. Já tô aqui. Esgoto, cara. Esse esgoto aqui é maldito, cara. Esgoto é foda, véi. Esse aqui... Olha só o ambiente do esgoto, véi. Olha isso aqui. Vê se tem condição, véi. Tem buraco ali. Mas antes disso eu vou ver o que que tem pra cá. Tô vindo aqui, né? É, é aquele buraco lá mesmo. Tentar não usar muito a infravermelha da câmera. Porque senão eu vou ficar em desvantagem. A bateria vai descarregando, né? Ah, o jogo tá carregando a próxima parte. Acho escroto o jogo que tem que fazer isso, viu? Ai, caralho. O que que foi isso ali correndo? Teve um negócio correndo pra ali. Trocar essa bateria logo ali. Eu odeio essa porra piscando. Vocês falaram... Ai, que barulho é esse, mano? Vocês me falaram pra eu poder andar olhando pro chão. Pra encontrar alguma coisa, né? Parece que eu dei a volta. É. Dei a volta mesmo. É aqui, ó. Ai, ai. Esse jogo você tem que tá prestes a levar a qualquer tipo de susto, a qualquer momento. Ai, beleza. Tá salvando. Mas ainda eu vou prosseguir, ainda porque ainda tá... Ainda falta muito. É o objetivo. Descarregue a água... Nossa, meu de pé aqui tá... Tá escroto, meu de pé do controle. Descarregue a água girando as duas válvulas. Que tal? Que válvula? Aqui fala alguma coisa? Ah, aqui é o mapa desse esgoto dos infernos. Prison block. Prisão bloqueada. Family. Prisão bloqueada. Drian. Mulher, não sei o que parece. Então tem aqui, né? Descarregue a água girando as duas válvulas. Eu vou pra cá primeiro. Será que desce aqui? Desce, desce, desce. Não desce. Ai, caralho. O que foi isso? Olha ele lá, mano. Olha ele lá. Fudeu, mano. Onde eu vou correr agora? Tem outra passagem pra lá. Então tomara que ele vai pra lá. Senão eu tô fudido. Ai, caralho. Tem um esgoto aqui. Que eu posso esconder. Só que na verdade ele pode esconder e dar a volta. Ai, dá na mesma. Tô fudido, cara. Tô fudido. Eu odeio ter que ficar correndo. Tem aquela passagem ali. E tem... Outra passagem pra cá. Que lugar dos infernos, cara. Eu vou é correr. Corre, Guto. Ai, cara. Eu tô com medo de ir pra lá. Ele me vê. Não, ele vai me ver não. Corre, 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 corre. Corre, por favor. Só corre, mano. Correu. Ai, caralho. Fecha essa porta, fecha. Beleza, eu tô aqui. Ó, bateria boa. Espero ter algum armário pra poder esconder. Tem sim. Eu vou abrir a válvula. Porque eu já tô manjando que ele vai vir aqui. Porque ele vai saber que eu girei. Agora que eu vou fazer. Esconde, 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 esconde. Pode ser que ele me ache. E pode ser que ele ainda me ache no armário, velho. Não é tão simples assim, não. Caraca, velho. Ai, ai. Eu vou esperar. Porque ele vai vir aqui. Olha lá, já tô escutando, tá vendo, tá vendo? Por mais que ele demore chegar aqui, velho. Porque ele é lerdo. Lerdo assim, quando ele não sabe onde eu tô. Ele vai vir aqui. Por mais que ele demore. Ah, nem eu devia ter desligado a bosta do negócio do infravermelho. Porque eu fico descarregando a pilha. Olha ele lá. Ah, ele vai vir aqui. Ah, mano. Olha aí, ele me viu, cara. Porra, fudeu. Levanta, Guto. Levanta, levanta. Levanta e corre. Levanta e corre. O nariz tá coçando. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Não sei pra onde. Corre, vai e desce. Desgraçado, ele tá vindo. Volta, 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 volta. Olha da puta. Lixo. Nossa, mano. Isso aqui dá medo, velho. Vou ter que voltar pra lá. Porque não é aqui, é pra lá. São duas válvulas. Aí surge dele desaparecer ali do nada, sabe? E o que acontece? Aí, eu tenho que entrar aqui dentro, eu acho. Pra desvaziar a água. Beleza, então foi o seguinte, então. Eu fui pra onde? Eu fui... Eu não lembro pra onde eu fui. Eu não lembro, cara. Eu fui pra cá. Eu acho. Aí tem outra passagem. É aqui, ó. Tem outro lado que é isso. Só pode ser, galera. Tô com muito medo, mano. Tá, esse lugar é o mesmo lugar, será? É. Ué. Que estranho. Tô andando em círculo. Não tô entendendo. Ah, tem aqui. Ah, ele ali. Ele me viu. Ele me viu. Desgraçado. Corre, Guto. Corre pelo menos pro lugar certo. Caralho. Abaixa, Guto. Vai. Rápido, rápido. Por que tem que ir tão lento, filha da mãe? Correndo dele é foda, porque aí eu não vejo onde tem que ir. Nossa, tá muito branco. Que porra de lugar é isso aqui? Ah, desgraçado. Corre, Guto. Corre. Ai, que susto. Nossa, mano. Não tem como não ficar tenso com isso aqui. Você vai me esperar não, né? Eu acho que é pra ali, galera. Tem uma passagem ali. Veado. Caraca, essa porra dá medo, mano. É aqui mesmo. Só que só Deus sabe onde é que eu vou esconder agora. Só Deus sabe. Novo objetivo. Use a escada para acessar a interseção interior. Eu sei onde é que é pra ir agora. O certo é voltar. Eu não... Ele tá por aqui ainda, cara. Eu achei que ele tinha sumido. Olha ele ali. Ai, que droga. Eu só sei que eu vou ter que ir pra lá, galera. Aí eu vou virar pra direita. Porque eu tô marcando tudo o que eu tô fazendo. E ele tá indo pro lado que eu tenho que ir. Esse filho é da puta. Aff, não tem como dar a volta aqui. Ai, ele tá me vendo, cara. Espera ele voltar porque eu dou o desvio nele. Ele vai vir pra cá, vai virar pra algum lado e eu vou, entendeu? Vai ter que ser assim. Vai dar a puta. Caraca, velho. Era pra ele voltar pra cá. Ele tá indo pra lá de novo. Como é que faz? Isso, vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vem pra cá que eu passo. Isso. Nossa, quase me viu. Quase. Só corre, mano. Aqui, é aqui, ó. Ai, que beleza. Nem acredito que eu consegui. É um alívio isso aqui. Nossa, que tamanho de escada. Será que eu posso fechar isso aqui agora? Se não pode, eu não sei. Mas eu vou fechar. Então, galera, é isso então. Já deu o tempo certo aí dos vídeos da nossa série do Outlast, que são em faixa de 20 minutos. Então tá aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série. Lembrando que a playlist com todos os episódios tá aqui embaixo, na descrição. Beleza? Então é isso então, galera. Vou finalizar aqui. Muito obrigado a todos. Se gostou, então, aquele que não gostei aí embaixo aí pra me ajudar. Porque é tenso gravar essa série. Deixa o gostei aí pra ajudar. Compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação. Vídeos novos dos seus dias. Valeu, falou e... Fui! Fui!